E você tinha alguma participação nas vendas ou não? Cara, isso o Vilela sempre me perguntaram. E eu sempre achei uma loucura eu não ter. Nunca tive. Nunca tive? Nunca tive. Porque como vendedor eu questionava isso. Eu sou vendedor. É. Vendedor. Todo vendedor. No planeta Terra. Que dá o testemunhal dele. Ele tem que ganhar um percentual para ele estar mais estimulado para que no dia seguinte ele fale com mais vontade ainda. Não. Então, o vendedor que ganha todo mês fatura X e esse X independe de ter vendido uma geladeira ou um milhão de geladeiras. É uma loucura, né, cara? Total. E aí, o que acontece? Num cenário diante disso. Bom, se eu vou ganhar X para vender um produto ou mil produtos, me dá folga. Eu não quero trabalhar. Me dá folga. Quero viajar. Quero curtir a vida. Se fosse o contrário, não. Eu não quero folga, hein? É. Não, não. O João vai trabalhar e esse domingo é tua folga. Não. Manda o João para o inferno. Eu vou vender. Me dá esse programa. É isso. Exato. Mas é claro que a gente sempre se empenhava porque, afinal de contas, é a minha cara que está na tela. Sim, eu estou lá também me vendendo, minha performance, a comunicação, etc. Mas é estranho, né? E aí, eu vou vender. E aí, eu vou vender. E aí, eu vou vender.